Arrase, arrase Olha a razão da minha raiva me ligando Com planos de usar meu corpo Com essa voz real, que língua enrolando Querendo me enrolar de novo Saber que eu tô bem, pra você é fatal Você larga a sua vida pra deixar minha vida mal E mais essa vez não sou eu quem vai chorar pro final Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais foda Desse mundo a culpa é sua Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais foda Desse mundo a culpa é sua Não fui eu quem zoei por aí Em outra pele boa Desse choro eu não tenho culpa De porra nenhuma É um medo apaixonado Sabe que eu tô bem, pra você é fatal Você larga a sua vida pra deixar minha vida mal E mais essa vez não sou eu quem vai chorar pro final Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais foda Desse mundo a culpa é sua Se você trocou a boca da sua vida Por umas bocas de rua Se você perdeu a pessoa mais foda Desse mundo a culpa é sua Não fui eu quem zoei por aí Em outra pele boa Desse choro eu não tenho culpa De porra nenhuma Desse choro eu não tenho culpaえて Amém